Uma outra criptomoeda que o pessoal no chat está perguntando para mim, e eu particularmente vou ser, provavelmente eu vou apanhar aqui, cara, porque eu não gosto, mas Dogecoin, você teria Dogecoin na sua carteira? Eu não teria, acho o meme uma brincadeira, eu teria se fosse puramente para especular, mas acho que eu jamais compraria com perspectiva de futuro, me desculpem para o pessoal do chat aí, mas eu vou deixar vocês, vou dever essa para vocês, cara, Dogecoin não dá. Eu estou com você nessa, cara, assim, é o efeito Elon Musk, né? A gente viu isso aí não só na Doge, mas até no próprio Bitcoin. Óbvio, como a gente falar de uma criptomoeda menor, que tem menos liquidez, tinha bastante menos liquidez antes, né? E não tem tanta gente, não tem tantos rodlers, né? Não tem tanta gente carregando Dogecoin, pelo menos não tinha antes, Então ela fica, é muito, ela ganha uma aceleração muito mais rápida quando você tem algum tipo de trigger. No caso aí o trigger foi totalmente exógeno, totalmente artificial com o Twitter, que causa esse tipo de pump aí, né? Agora, a gente também vê, Bruno, nessa questão dos NFTs, ganhando momento aí, né? E a gente está num hype forte ainda de NFTs, coisas também que tem aí o valor, pelo menos um valor intrínseco bastante questionável. Se você pode ter um NFT, um CryptoPunk, que vale diversos milhões de dólares, porque é uma moeda que também é uma espécie de um meme, mas subdividido ali, fracionado em diversos tokens, não pode ganhar uma valorização, né? Então, de certa forma, sim, eu concordo com você, é meme, é algum pump, alguma coisa assim, mas ela não está totalmente fora do que está acontecendo no mercado em geral, principalmente olhando para a NFT. É, porque se as pessoas começarem a adotar, a tese dela se concretiza. A grande questão é, as pessoas vão adotar no longo prazo, porque ela pode, na verdade, nem perder vantagens, porque ela tem poucas vantagens, mas ela pode ficar estagnada. Então, até por questão de desenvolvimento e coisas que a gente vê no Ethereum, em outras moedas, então essas moedas se desenvolvendo, o time de desenvolvedores buscando melhorar aqueles projetos, a DOD, a priori, mostra um movimento contrário. Então, muita dificuldade de se desenvolver, vai ser muito difícil desenvolver essa moeda, então acho que é mais por esse sentido. Então, até uma questão que eu considero, e que para o pessoal que está assistindo, na tomada de decisões, já que criptomoedas eu invisto em 2021, você tem que olhar muito mais para a tecnologia do que para aquele ativo, simplesmente o que estão falando daquele ativo, ou ele é mais falado ou menos falado, porque é a tecnologia que justifica aquele valor. Então, muita gente fala até que criptomoedas, não têm valor, elas têm algum valor, só tem que ver na tecnologia, e as pessoas ficam na parte superficial delas. Então, acho que isso é um negócio bacana da gente questionar se as pessoas realmente conhecem o valor intrínseco, o que está por trás, e o que justifica o fato de ela estar valorizando, porque não é à toa. E aí